A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor. Ótimo. O caminho da chama não tem como alvo rivais amigáveis. Vou usar contra os inimigos de Tsushima. Você aprendeu o caminho da chama. Nunca se esqueça de que ele é um presente que veio dos céus, Lord Sakai.